Filipão, tem mais uma pergunta aqui que também é das clássicas. A gente acabou de falar sobre a questão da coluna. E a outra, se a gente puder falar sobre o outro universo de perguntas que o pessoal mais faz, é a questão dos problemas de visão. Muitos candidatos perguntam, quantos graus eu posso ter? Quais são os principais problemas que existem na visão? E aí, antes de você entrar no detalhe, eu já falo para o pessoal o seguinte, que para os concursos militares do Exército, as exigências com relação ao problema de visão são bem inferiores, por exemplo, ao concurso da EPICAR, o concurso da AFA na área de aviação, onde realmente você tem que ter uma visão perfeita. Então, no Exército é um pouquinho mais flexível. Fala um pouco sobre isso, por favor, Filipe. É, então, eu gosto de falar sobre o assunto da oftalmologia, até porque a minha esposa é oftalmologista, né? Então, é algo que... Tem que fazer uma live com ela então, pô. Aí, ó, tá vendo? Vamos lançar a carreira dela. Ela vai fazer muito mais sucesso que eu, para começar no visual. Mas a questão da visão, e o pessoal confunde muito, é acuidade com refração. Ah, sim. Refração é quando você precisa de algum tipo de artefato que vai modificar, né? Se os meninos estão estudando aí, eles sabem física, né? Que vai modificar a forma como chega a imagem no seu olho, a luz, né? E aquilo ali vai te proporcionar uma melhor acuidade. Então, no fim das contas, os concursos do Exército, de uma forma geral, eles se preocupam com a acuidade. Mesmo que você necessite de uma correção, você precisa ter uma boa visão. É claro que, às vezes, eles cobram um certo grau de acuidade sem correção. E aí, o cara não pode ser um cegueto, né? O cara for, né, fundão de garrafa lá e tal, ele pode acabar caindo numa acuidade muito baixa sem correção. E aí, não dá. Mas, de uma forma geral, você comprou muito bem, né? Os concursos da Força Aérea são muito mais exigentes nesse quesito, né? A parte de piloto. E, ao encontro disso, a parte da aviação militar, mas aí, depois que você já está lá dentro, ela também é muito exigente com a parte visual. Tanto é que a minha esposa serviu em Taubaté, né? Teve um contato próximo ali com a parte da aviação militar. E, entre aspas, né, são os melhores olhos do Exército. Por quê? Porque são aqueles que não podem ter problema de risco, tem hipótese alguma, né? O aeronavegante, ele é muito exigido quanto à parte física. Então, a aeronáutica não seria diferente, né? Já que é uma atividade aérea. E aí, né, eu recorro novamente ao edital, e vocês vão ver que eu recorro, gente, não é porque eu não sei, não. É porque são valores. Então, a gente precisa, né, a gente precisa consultar. Então, o paisano também consegue consultar. O médico paisano, você leva o valor pra ele, ele consegue falar, ó, amigo, esse valor aqui você não atinge. Não tem jeito, né? Então, na parte de grau, você tem, né, a cuidade visual menor que 20,67, sem correção. Você vê, é uma cuidade baixa, né? A cuidade 20,20 seria a cuidade boa. 20,67, 0,3, né? Então, o cara realmente não pode enxergar muito mal sem óculos. Mas como é que ele vai saber? É ter que consultar o médico, né? Então, é pegar esses valores aqui, levar ao médico, e ver, sem correção, como eu sou, com correção, como eu sou, quais são os valores? Tem alguma coisa diferente aqui? Não. Então, esse caso, realmente, a avaliação médica, ela é obrigatória. Não dá pra dar uma olhadinha. O cara tem que fazer um exame de refração, tem que fazer um exame oftalmológico. Inclusive, o telefone da minha esposa, pra quem quiser marcar consulta, tô brincando. Inclusive, Felipe, o problema oftalmológico, ele é mais, vamos dizer assim, talvez seja mais simples, né? Porque dificilmente alguém consegue conviver com um problema oftalmológico durante muito tempo, né? Exatamente. Então, você vai começar a ter dor de cabeça, você vai começar a enxergar mal, e aí você vai procurar um especialista, né? Diferente do problema na coluna, que você pode ter um problema ali, não te causa nada, você passa a vida inteira, né? Então, geralmente... Às vezes, tira a camisa, alguém olha e fala, pô, sua problema é torta. Ah, tá, beleza, deixa pra lá, né? Bota a camisa. Mas o problema oftalmológico, normalmente a pessoa já sabe que tem, então fica muito mais fácil, né? E muitas pessoas perguntam, ah, eu posso usar óculos durante a formação? Pode. Você pode usar óculos, você pode usar lente de contato, tá? Não pode usar uma lente de contato amarela, né? Vermelha, rosa, aí fica complicado. Mas uma lente de contato, você pode utilizar. Pode fazer curso operacional com óculos, com lente de contato. O cara botar a lente do olho do Naruto lá no Sazek, né? Vermelha, cheio de legal. É, aí não dá, né, pô? Aí não dá. Então, você pode usar isso aí sem problema nenhum. Tranquilo? Então, você pode usar isso aí sem !